Os papéis da Marisa estão sendo negociados na mínima histórica, hoje acho que fechou uns R$ 2,77, mas então, desde 2014 a operação da Marisa começou a apresentar alguns problemas justamente por conta da gestão, ela era uma empresa familiar e teve problemas principalmente na parte da diretoria comercial, acho que uns 4 anos teve 4 diretores, um diretor para cada ano, isso acabou afetando a operação da companhia, não teve consistência na coleção e simultaneamente a isso o Brasil também enfrentou um período aí de não tão bom assim em termos econômicos. Então, somando esses dois fatores, a operação da Marisa foi prejudicada, então a gente vê uma queda em relação ao Bovespa, só que em 2018, a partir de 2017, a companhia começou a implementar algumas mudanças, como a profissionalização da gestão e tudo mais, e alguns projetos, como por exemplo, encantômetro nas lojas físicas, adequação do total de custos para a quantidade de área de venda, e começou a gerar resultados na operação da companhia, em 2018, 2019 a companhia fez um follow-on, só que aí teve a pandemia, né, aí as ações realmente caíram, em geral, assim, se a pandemia afetou o setor de varejo como um todo, as operações da Marisa foram ainda mais prejudicadas, por conta principalmente da deterioração econômica, né, que acaba afetando o público-alvo, que é o C e o D. Então, assim, e nesse meio tempo, a pandemia, ela acabou modificando, né, trazendo uma mudança estrutural para o setor de vestuário, que é a questão das vendas digitais. Então, se de um lado a pandemia, ela acabou fazendo com que pequenas empresas falissem, né, por conta de capitalização, escala, falta de poder de barganha com fornecedor, de outro lado, ela beneficiou as empresas que eram nativas digitais. Então, a Xen é um caso parecido, né, que acabou tendo as operações aí, um sobressalto durante a pandemia, a Nativosa também é um caso parecido. Então, assim, as empresas líderes do setor de vestuário no Brasil, Renner, Guarará, PCEA, a própria Marisa, elas, agora, elas têm que dar conta não só da parte física, mas também da parte digital, né, o famoso Omnichannel. Só que, pelo fato da Marisa ter tido todo esse histórico e, por conta da pandemia ter impactado ainda mais as operações da companhia, ela acabou utilizando os recursos do follow-on, não para investimento, mas sim para sobrevivência durante a pandemia, e atualmente a companhia se encontra num momento ruim, com uma alta dívida, foi feliz, né, na parte da subscrição, conseguiu levantar os 250 milhões pretendidos, e o objetivo é captar mais 250 milhões no segundo semestre. Mas, mesmo assim, a companhia, a gente está num período de muita incerteza, né, econômica, com essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, questão de ano eleitoral, então, assim, esses recursos não vão ser utilizados 100% para investimento, né, uma parte vai ser para investimento, outra parte para sobrevivência, e, assim, a companhia, ela está passos atrás, né, dos seus principais competidores que têm feito investimentos em transformação digital, aplicação de algoritmos para abastecimento das lojas físicas e tudo mais. Então, a questão que fica é, dado todo esse cenário, né, das ações descontadas, negociadas a um mínimo histórico de 2,77%, será que tem algum case de evento que poderia se travar valor das ações da companhia diante do cenário de competitividade, de deterioração econômica e tudo mais? Então, assim, na minha perspectiva, o que poderia ser feito é a questão do spin-off da M-Bank, né. O M-Bank é a financeira das lojas Marisa, em geral, o setor de vestuário, né, na Renner, na Guararapes, a gente também tem serviços financeiros, no caso da Marisa, é a M-Bank, e a M-Bank passou recentemente por um processo de reestruturação, não só na parte do brand, né, da marca, para ressaltar esse ativo, e também para mostrar um novo marco na companhia, né, digitalização das operações para acoplar, digitalização das operações de varejo, então, tem a perspectiva de criar uma conta digital, tem o próprio aplicativo da M-Bank e tudo mais, mas também essa reestruturação foi na parte societária, né, houve uma simplificação na parte, na estrutura societária, para que eventualmente pudesse ocorrer um spin-off da M-Bank. E assim, né, se a gente olhar os produtos da M-Bank, o que tem, né, parte de private label, cartão de marca própria, é o mais relevante da companhia, tem o cartão co-branding, em parceria com, então, se não me engano, empréstimo pessoal, crédito consignado, mas, conforme eu falei, com essa reestruturação, a companhia tem outras perspectivas de criar outros produtos, como conta digital, antecipação do impanjo de renda, décimo terceiro, criação do serviço de CDC, e by now, pay later. Só que assim, teve um rumor recente de que americanas iam adquirir as lojas Marisa, e esse rumor foi justamente por conta da M-Bank, porque quando a gente olha essa diversidade de serviços da M-Bank, comparo, por exemplo, com a AME Digital, a gente percebe que há uma sinergia no público-alvo, acho que o Iago até pode complementar que a AME Digital é voltada para a classe CID, e... Existe uma complementariedade, né, entre os dois cases ali. É, e a diversidade de serviços da M-Bank, se fosse adquirida, poderia fazer com que a AME Digital crescesse de uma forma muito mais rápida, né, mas, acho que não tem nada mais na mesa, né, de negociação. Então, assim, se caso houvesse um spin-off da M-Bank, né, hoje, né, considerando toda essa distribuição de dívida da Marisa, dívida da M-Bank, né, porque o endividamento da Marisa, ele cresceu por conta da M-Bank, nesse processo de recomposição de carteira. Então, fazendo todas as separações de dívida, caixa e etc., a gente chegou que, se esse spin-off fosse feito, um market cap seria de 1,5 bi, atualmente a companhia, né, prejudicada até pelo cenário econômico da guerra, está valendo uns 944 milhões, e isso poderia representar, aí, um potencial de valorização, de crescimento do negócio, de uns cerca de 67%. Então, é mais ou menos isso. Boa, ótimo. Vou confessar pra você que eu tenho também, assim como o Alexander aqui, ele falou, tem um pouco de receio do varejo com empresas chinesas entrando, empresas chinesas fazendo roupas, ele falou, achismo meu. Mas eu também, de certa forma, tenho um pouco de receio com o varejo, por isso que eu nunca tive Marisa, por exemplo. Mas, quem sabe, eu pego um pouquinho e isso acontece, e eu ganho um pouco de dinheiro, né? É o que todo mundo gosta. Pô, ninguém gosta de perder dinheiro, mas eu nunca vi ninguém reclamar que está ganhando, né? Exato. Brincadeira, pessoal. Parte. Iago, Karen, muito obrigado pela explicação de vocês. Eu acho que fica também o convite pra eles acessarem a plataforma de NeoAnalisa aqui, e verem na íntegra, o relatório que vocês escreveram, como também os outros, né, que vocês vão escrever hoje, e também já escreveram sobre varejo, mercados, vestuário, e assim por diante. Então, Iago, Karen, brigadão mesmo, valeu pela ajuda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.